18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra, a gente está aqui na segunda-feira para falar a respeito das ocorrências do final de semana. Vou conversar aqui com o soldado, ele que esteve durante uma abordagem na última sexta-feira no bairro Bom Sucesso, vai contar todos os detalhes para a gente. Como é que foi, soldado? O senhor chegou lá, os homens estavam numa bebedeira e aí não justificaram o motivo dessa bebedeira e algumas pessoas lá tinham envolvimento com o mundo do crime? Sim, chegamos na residência do indivíduo conhecido por Serrote, já reconhecido da polícia e tinha umas pessoas consumindo bebidas alcoólicas. Aí teve um lá que não gostou da abordagem, falando que era um cidadão de bem e aí o soldado Martins pegou a identidade dele e puxou no InfoSeg e constatou que ele respondia por por latrocínio e tinha um mandado de prisão em aberto. E aí chamamos o apoio, a RP, conduzimos até a delegacia para os procedimentos cabivos. Aí Paulo, a gente está conversando com o soldado aqui também. Hoje pela manhã aconteceu uma reunião, você pode estar vendo ali atrás, os policiais das equipes da Roten, para tratar de novas diretrizes a respeito do policiamento aqui em Presidente Dutra, inclusive recebeu também novos integrantes aqui para as equipes da Roten. Lembrando, mês de dezembro, final de ano, aumento no movimento no comércio e essa equipe aqui está sempre de prontidão a atender a população de Presidente Dutra. A gente segue com você aí direto dos estúdios.